Abertura Quem passa pela Rua da Consolação, ao lado do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, já notou que a paisagem está diferente. É a estação Higienópolis Mackenzie do metrô, inaugurada recentemente. Nós fizemos uma reportagem com todos os detalhes dessa novidade. Olha só. As escadas rolando, as portas se abrindo, o trem parando e a placa fixada. É, não resta dúvida. Está aberta a estação Higienópolis Mackenzie. Próxima estação Higienópolis Mackenzie. Higienópolis Mackenzie. A estação Higienópolis Mackenzie foi a oitava a ser inaugurada, 14 anos após o início da construção da linha amarela do metrô aqui em São Paulo. E o horário de funcionamento é o mesmo das outras estações. De 4h40 da manhã a 0h. De domingo a sexta-feira. No sábado com uma hora a mais. É extraordinário o fato de nós termos agora uma estação dentro do nosso campus. Na realidade a estação está numa área que pertence ao nosso campus e que nós cedemos durante todo esse tempo para que o metrô pudesse desenvolver as suas atividades. Mas vamos lá, quem estiver dentro do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor opção é a saída pela rua Piauí, quase colada na entrada da estação. Mas também pode optar pela entrada da consolação. Alguns passos e já está dentro do metrô. Hoje em dia o que conta muito é o tempo. O tempo de deslocamento de casa para o trabalho, de casa para a escola. E isso o Mackenzie, parceiro que é do governo do estado nesse empreendimento desde o seu início, representa um ganho de tempo para o nosso aluno, que poderá vir com mais folga à nossa universidade, para o nosso colégio. Opa, mas espera, cadê o maquinista? Calma pessoal, é assim mesmo para quem sentar no primeiro ou no último vagão vai poder aproveitar essa vista, digamos, bastante inusitada. É que os trens da linha amarela do metrô funcionam a partir de um sistema chamado driveless. Ela é operada por sistema, não tem o maquinista, não tem o operador, o que permite, de acordo com o fluxo, colocar mais trem. Ah, mas as novidades não param por aí não, viu? Ao lado da estação será implantado um complexo que, olha, é de encher os olhos de qualquer um. No outubro de 2020, nós vamos estar inaugurando o século XXI, o novo edifício do Mackenzie, que vai ser um marco para o século XXI e que vai estar ligado a essa estação. Então é motivo de muita alegria para a comunidade, é motivo de muita alegria para a família Mackenzie. O século XXI, no que diz respeito à sustentabilidade, ele será um prédio que terá autossuficiência em água, parcialmente em energia também, e ele terá toda uma estrutura própria de funcionamento. Pois é, o projeto vai fazer a interligação da estação diretamente com o campus e também prevê a ligação com o ateliê municipal de desenho, a Chacralane, ali do lado, formando um complexo cultural de permanência e convivência entre estudantes, professores e colaboradores. Apresenta mais mobilidade para os nossos alunos, mais praticidade, mais oportunidade para que possam chegar bem mais rápido na universidade. E mais do que isso, dá a visão de inovação e desenvolvimento tecnológico para a cidade de São Paulo e para o Mackenzie também. Ganhamos todos, a cidade de São Paulo, o bairro de Higienópolis, especialmente o Mackenzie e os seus alunos. O Mackenzie Movimento vai fazer uma rápida pausa, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí! O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie Amplie seus conhecimentos. Faça a pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos. Porque o conhecimento não tem fronteiras. Editar um jornal não é uma tarefa fácil, mas pode ser uma experiência transformadora. E se você é aluno do ensino médio, a oportunidade pode trazer um aprendizado enorme para o seu futuro. É o que os alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie estão descobrindo com um projeto magnífico. Já se passou uma década desde quando os alunos do 9º ano do Colégio Presbiteriano Mackenzie escreveram pela primeira vez as páginas do Jornal Magnífico, que hoje está na 27ª edição. No início, a professora Alice Costa me procurou, numa semana pedagógica, para dizer que ela gostaria muito de idealizar um jornal e de colocar esse jornal para ocorrer verdadeiramente nas mãos dos alunos. Daí nós sentamos, organizamos todo o projeto, pensamos na melhor forma de selecionar alunos. O projeto do jornal serve como uma fase de protagonismo para os jovens alunos. Assim, eles podem colocar em prática o que aprendem em sala de aula, trabalhar em equipe e desenvolver a escrita jornalística. Além de estimular a curiosidade e observação sobre o que está acontecendo ao redor. É bem legal, a gente conversa bastante, debate sobre os temas que a gente coloca em pauta. E é um trabalho coletivo, sim, é um grupo que trabalha junto, não é nada em casa, sozinho. A gente fala as ideias no grupo, conversa também pela internet e vai colocando tudo em pauta até terminar o jornal. E é bem divertido a gente rir, tem os momentos de descontrair, mas tem o momento de trabalho. E a gente percebe que é uma equipe bem unida. O mais legal disso, do jornal, é a gente pegar essa rebeldia, que é próprio do jovem, e direcionar, canalizar. Para algo produtivo, bom, intelectual, que eleve o nome da escola, que proporcione para ele uma experiência, assim, uma primeira experiência de trabalho mesmo. É uma experiência impressionante, a gente, tipo, todo mundo da equipe ama, a gente, sério, a gente tem uma experiência que não é todo mundo do nono ano, do Mackenzie, até assim, que faz parte do Fundamental 2, que pode ter, ou que um dia vai ter. Mas é uma honra incrível poder fazer parte do Magnífico esse ano. Além da responsabilidade de entregar as matérias em dia, os alunos podem ter uma dimensão do universo jornalístico, em apresentar o jornal impresso para os discentes, outros estudantes e os pais. A gente tem muito senso de responsabilidade, porque são os alunos que organizam tudo, os professores dão muita responsabilidade para a gente. Então, assim, a gente trabalha muito em equipe, só que, assim, eu acho que não se compara com a responsabilidade que a gente tem, entendeu? Então, porque a gente tem que apresentar a matéria. Quando você faz um jornal, ele está escrevendo para o mundo, então, na verdade, o aluno se vê como autor. Então, para ele é muito mais significativo, assim como para os pais. Então, para a formação deles, isso era muito importante, porque a gente estava dando voz para esses alunos. A gente fica com muita expectativa cada vez que vai ser lançado o Magnífico, porque a gente vê o empenho do Pedro e de toda a equipe, e a gente fica aguardando as matérias. E a gente fica super orgulhoso de ver que ele está participando de um projeto tão relevante como o Magnífico, para o nível de compromisso desses garotos com a idade que eles têm. Todo ano é uma novidade. Os alunos são selecionados para fazer parte da equipe do jornal, e a cada ano, a procura aumenta. E eles se envolvem no projeto de tal forma que contribui para a formação escolar de cada um deles. Desde o sexto ano, o meu sonho é ficar admirando as pessoas do Magnífico, que faziam parte do Magnífico. E sempre fiquei com vontade, porque eu sempre gostei dessa área de comunicação com as pessoas, e eu achei sempre importante que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Como aluna, eu aprendi a escrever melhor, eu aprendi a lidar melhor com a questão de ter prazos, tarefas. E como indivíduo, assim, me ajudou tanto, porque me ensinou a trabalhar melhor em grupo, me ensinou a conviver com pessoas totalmente diferentes de mim. A cada semestre, milhares de alunos passam pelo desafio do vestibular. Mas esse não é um momento marcante, só para os candidatos, não. Para os pais deles, também é. E é por isso que a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem um evento para acolhê-los, que você conhece nessa próxima matéria. Vestibular é sempre a mesma coisa. Candidatos nervosos com tão temido processo seletivo. Mas não são apenas os alunos que sofrem. Os pais também ficam ansiosos enquanto torcem pelo sucesso dos filhos. E é por isso que a Universidade Presbiteriana Mackenzie realiza o acolhimento aos pais dos vestibulandos. É o momento que a Universidade apresenta o campus para os pais dos futuros alunos e alivia o nervosismo, tornando a espera pelo término da prova uma experiência mais leve. O nome acolhimento vem com essa perspectiva, seja fazer com que eles tenham um momento de reflexão, ao mesmo tempo que tenham um momento de acarinhamento, porque os filhos estão aí, estão preocupados com os filhos. É um projeto de vida a Universidade. Então nós temos cuidado com uma certa frequência, de ter esse espaço para que os pais também se sintam bem-vindos. Esse momento é um momento em que nós podemos compartilhar com os pais que nós somos mais do que uma Universidade e o filho dele não é um número. O filho dele é uma pessoa em que nós estamos de braços, portas e corações abertos para receber a família. E que para a pessoa se sentir realmente como parte da família marquesista. A gente sempre traz um professor nosso que vem para uma palestra acadêmica, que possa mostrar um pouco do que a gente desenvolve aqui de conhecimentos, uma atividade cultural do nosso Coordenadoria de Arte e Cultura, um pouco da nossa vivência e do nosso cotidiano para esses pais. Além do café da manhã, palestra acadêmica e o passeio pelo campus da Universidade, os reverendos Geraldo Barbosa e Jorge Correia apresentaram e enfatizaram a confissionalidade da instituição. Eu acho que é importante para algumas pessoas que não conhecem o conceito da faculdade, sabe? Essa parte desse conceito cristão, da verdade que a Universidade passa, eu acho que é muito importante. Eu achei muito legal o acolhimento, proporcionou aos pais um conhecimento maior sobre a faculdade, o campus, o tipo de ensino, a educação que é dada aqui, né? O ambiente que os nossos filhos vão estar frequentando se der certo que ela passe no vestibular, né? Então achei muito importante. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas antes eu tenho uma dica para você. Você pode ver tudo o que a gente faz aqui na TV Mackenzie por esse site que está aqui na sua telinha. Ou se preferir, baixe o aplicativo da TV. É leve, rápido e gratuito. Lá são 24 horas de programação no ar, com carreiras, debates, ciência e muito mais. Está disponível para Android e iOS. Ah, e você ainda pode dar aquela passadinha na nossa página no Facebook. Eu te vejo por lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho